Olá, pessoal! Na semana passada, estivemos a ver vocabulário de supermercado e hoje vamos ver uma cozinha. Mas não é uma cozinha qualquer. Vamos a uma padaria. Há três padeiros nesta imagem. Há aqui uma bancada e esta padeira está a pesar farinha. Numa balança. Ela está a deitar a farinha para o prato da balança. Aqui está um copo que segura alguns utensílios de cozinha. Temos duas colheres de pau, uma espátula e dois pincéis. Um pincel, dois pincéis. Aqui está um frasco de vidro com uma tampa de pressão. Ao lado da balança está um passador e atrás do passador está outro frasco de vidro. Aqui há uma estante de metal com rodas. Roda? Rodinha. E na prateleira de baixo estão pratos e tigelas. Pratos e tigelas. Nesta prateleira estão três frascos com... Bem, não sei exatamente o que têm. Talvez vocês poderão dizer-me nos comentários o que vocês acham. Por cima destes frascos há três garrafas e uma caixa. E na prateleira de cima está um grande bolo. Parece-me ser de chocolate. Tem uma cobertura cor-de-rosa e também tem umas decorações em chantilly. No topo do bolo estão duas cerejas. Esta padeira transporta uma bandeja com quatro bolinhas. Mas está a levar as bolinhas ao forno. Ela tem luvas nas mãos porque o forno está muito quente. Muito quente. Nesta estante está uma bandeja com bolinhas por cozer. E aqui há duas bandejas com bolinhas já cozidas. Por cozer, já cozidas. Já consigo imaginar o cheiro de pão fresco acabadinho de cozer. É tão bom. Com um pouco de manteiga por cima. Este padeiro leva consigo uma tigela grande de cor vermelha. Ele está a levar a tigela para esta bancada. Está a juntar vários ingredientes e misturá-los. Ele está a mexer a mistura. Mexer. Aqui há uma caixa de ovos, mas faltam três ovos. Devem estar na mistura porque estão aqui as cascas dos ovos. Aqui está um pacote de açúcar aberto e há algum açúcar espalhado na bancada. Ao lado está uma tigela com vários limões. Esta tigela é de vidro. Na parede está uma prateleira com ganchos que seguram diversos tipos de utensílios. Uma espátula de tarte, uma tábua de corte, um fatiador de queijo, um ralador e uma colher de pau. Em cima da prateleira estão cinco pratos. E ao lado está um frasco com tampa. E por cima há um candeeiro de teto de cor verde com uma lâmpada amarela. Aqui está um frigorífico grande, uma das portas está aberta e esta padeira está a alcançar este jarro cor-de-rosa. Nesta prateleira estão duas garrafas de leite e aqui na prateleira de cima há uma tigela grande com uma mistura branca. Por cima deste frigorífico há mais uma prateleira. Há muitas prateleiras nesta padeira. E desta vez há um copo medidor. As medidas portuguesas, deixa-me pensar quantas gramas há numa onça. Multiplica-se, divide-se. Já conhecem as medidas mais utilizadas em Portugal? Se não sabem e gostavam de saber, então poderão gostar do link que está na descrição à vossa espera. Está a bater o creme. E para barrar o creme neste bolo, ela usa esta espátula. Esta espátula tem um cabo vermelho. Aqui está um jarro cor-de-rosa às bolinhas brancas. Foi o tal jarro que ela foi buscar ao frigorífico. E para barrar o creme neste bolo, ela usa esta espátula. E para barrar o creme neste bolo, ela usa esta espátula. E para barrar o creme neste bolo, ela usa esta espátula. E para barrar o creme neste bolo, ela usa esta espátula. Obrigado.